O que é a Igreja? 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 A fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que irá reger todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Ouvi, então, uma voz forte no céu proclamando. Agora, realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então, a gente vê nesse livro do Apocalipse, que é um livro muito simbólico, mas que vai exatamente prefigurar a figura da Virgem Maria. Apesar de todas essas ilustrações do dragão, mas essa mulher vestida de sol, que é vista como a Virgem Maria, que dará a luz. Já essa prefiguração da Virgem Maria, que dará a luz a Jesus, esse que irá salvar o seu povo, esse que vai realizar a salvação. Então, toda essa leitura do livro do Apocalipse vai ilustrar a graça da Virgem Maria, o poder que a Virgem Maria, assim a gente pode dizer, tem a partir dessa graça que ela recebeu da vinda do anjo Gabriel, que anunciou a essa mulher que seria a mãe do Salvador. E a leitura vai destrinchar exatamente essa presença da Virgem Maria como essa mulher vestida com esse sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. O salmo de hoje é o salmo 44. Então, é um salmo que confirma a primeira leitura dessa presença dessa mulher, e aqui vai usar essa mulher como essa amada, as filhas do rei, que atua direito uma dama ornada com ouro de ofim. E é bonito porque o salmo nos faz esse convite a elevarmos esse cântico pela eleição, pelo dom que é a Virgem Maria para a nossa igreja, mas também o dom da Virgem Maria no meio de nós. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Depois, aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade e todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo colocou debaixo dos pés dele. Então, a segunda leitura vai falar dessa graça, dessa prefiguração de Jesus. Logo vai dizer, Cristo ressuscitou dos mortos, com efeito, visto que a morte veio por um homem, também vem a ressurreição. Então, vai falar dessa graça, desse mistério de morte e de vida, esse mistério de cruz e de ressurreição que o próprio Cristo viveu. E São Paulo vai ilustrar, de modo particular, Cristo esse que se entregou até o fim por cada um de nós. Nós somos chamados também a darmos a nossa vida e a tocarmos e a contemplar esse mistério de ressurreição do Senhor. E a cada domingo nós celebramos o dia do Senhor, celebramos o dia da ressurreição. E a leitura de hoje nos faz recordar esse poder, essa autoridade que o Senhor teve e tem no meio de nós. O evangelho de hoje é do livro de São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse, Então é o evangelho de hoje. Muito conhecido, né? Que vai falar da visita de Maria à sua prima Isabel. E é interessante porque o início do evangelho vai dizer que Maria pôs-se a caminho dirigindo apressadamente. Então, a primeira característica da Virgem Maria era uma mulher que corria. Não era uma mulher que se arrastava, mas que apressadamente corria ao encontro. Uma mulher do serviço, da disponibilidade. A gente sabe que ali ela caminhou muito para chegar até Isabel. Mas Maria foi uma mulher incansável e que apressadamente saiu às preces ao encontro da sua prima. Depois, uma segunda característica neste evangelho é que quando a Virgem Maria chega na casa de Isabel, a criança que está no ventre de Isabel, que é João, estremece de alegria. Por que estremece de alegria? Porque encontrou ali na Virgem Maria a presença do Espírito Santo. Maria não só vinha para visitar, mas ela vinha trazer também o Espírito Santo. E é isso que o evangelho vai dizer, né? Isabel ficou repleta do Espírito Santo. E ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. E aí, é Isabel que vai reconhecer na Virgem Maria também esse fruto, que é o próprio Jesus. Então, é essa troca de relações que as primas tinham ali de intimidade com o Espírito Santo. Não só a Virgem Maria que levou o Espírito Santo a Isabel, mas Isabel que também comunicava esse mesmo Espírito à Virgem Maria. E aí, ela vai continuar todo o evangelho, narrando, e a Virgem Maria, ela vai, de fato, viver esse movimento de gratidão. Primeiro, Isabel vai dizer, né? Feliz aquela que creu, pois o que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então, ela testava essa promessa, tanto que Isabel teve, como a Virgem Maria. E depois, a Virgem Maria vai cantar o seu magnífico, vai cantar o seu canto de gratidão, o seu canto de louvor e de ação de graças. E ela começa dizendo, minha alma engrandece o Senhor, meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. E eu creio que, neste dia, o evangelho de hoje nos convida também a cantarmos o nosso magnífico, a glorificarmos ao Senhor pela sua presença no meio de nós, pela ação do Espírito Santo, que é dado a cada um de nós, através dos sacramentos, de hoje, de modo particular, no domingo, esse dia da Eucaristia, de recebermos também o dom do Espírito Santo através da Eucaristia, e de cantarmos junto com a Virgem Maria. E ela vai cantar porque o Todo-Poderoso realizou maravilhas no meio dele. Santo é o seu nome. Então, que reconheçamos, neste dia, as maravilhas que o Senhor realizou no meio de nós. E junto com a Virgem Maria, nessa festa da Assunção de Nossa Senhora, da bem-aventurada Virgem Maria, cantemos o nosso magnífico, cantemos os seus louvores. Então, que neste belo domingo, tenhamos um bom dia reunido com toda a nossa família. Esse dia é para celebrarmos essa festa da Virgem Maria e que Deus os abençoe. Então, vamos lá.